Esse tempos atrás a gente foi pra Maringá levar o carro do Renan, e a moto do Renan voltou falhando. E daí eu peguei e falei, Renan, mas tá esquisito, mano, tá com gasolina e tal, e ela falhando e tal. Pô, galera! Falhou, falhou! Poxa! Ué, tá falhando, Diego! Ué? Tá falhando! Tá louco! Aí, pra quem não sabe, a moto tá falhando, é as 900. E eu falei o quê? Falei, não, Renan, ela empurrou a moto da BR. Nós veio de lá pra cá com a moto, tipo assim, se a moto parasse no meio da estrada, não tinha como fazer. Verdade? Olha do céu, que azar, hein? Eu vou ligando pro pai já. Eu vou ligando pro pai pra buscar nós, levando. Se não tivesse cascando, eu não ia dar pra gravar, né? Caralho, velho! Vai, vai empurrando aí que eu vou vendo, tá? Beleza! Vai! Uhul! Tem que tomar cuidado com a rodovia também, né? E pior que tem gasolina, mano! Tem que dar bem, mano! Não, e se bater, pega! Duro que isso! Você bate na partida, ela pega! Depois ela vai e para! Não, e daí, depois ela vai e para! Se a Deus deu tudo certo, a gente veio com a moto embora, beleza! Mas eu vou fazer o seguinte, eu peguei e falei pra ele assim, que como eu cuido das coisas dele, né? Eu sou o responsável por ser das coisas dele, e a moto é uma das coisas que ele deixa na minha responsabilidade também. Então eu vou fazer o seguinte, eu falei pra ele que eu vou levar a moto lá na Kawasaki, aqui de Bolinha, vou levar lá pro Marlon pra pegar e passar o raster nela e ver o que que tá acontecendo com a moto. Você fez a revisão dela, alguma coisa? Será que não deve ser filtro, alguma coisa assim, não? Não, porque eu fiz a revisão com acho que 2 mil quilômetros, ela tá com 3 mil e... Não, filtro não é não, mano! Filtro ela iria... Fica papapapapa, alguma coisa assim, sabe? Mas ela tá... Do nada ela corta, pum! Parece que corta a ignição, sei lá. Parece que corta a faísca, né? Vê lá com o Marlon, que a coisa você leva ela na piscina. Aham, vou ver certinho. Então é isso, gente. Dá a partir daqui pra frente? Boa! Você falou, obrigado por ter ido lá comigo, viu? O Diego nem viu o que era eu que tava fazendo. Eu só vim aqui, pum, desligava ela, ela ia... E ele nem percebeu. Eu tava com medo dele ver, porque antes que ele tava na garupa, né? Então dá pra... Ele tem a visão de tudo, mas eu acho que... Não tem como a pessoa vir reparando aqui nesse botão, eu apertando, né? Não conte pra ele, não conte pra ele. Deixa ele achar que realmente a moto tá estragado. Então é isso, meu indicador. Então, eu vou levar lá e pedir pro Marlon dar uma olhada pra mim. Ver o que tá acontecendo e depois pegar e passar pro Renan. O que é que tá vendo com a moto dele, o que aconteceu com a moto dele. Porque, quando eu não, eu tenho que estar cuidando das fibras, amemo? É, eu vou passar as fibras na bagada. Amei? Aeeeeee! Economizou, hein, Renanzão? R$180,00 pra passar o Hassler. É, o Hassler como o Deity, você tem que pagar o Hassler, tá? Não queria falar, não. Então, eu não vou pagar porque a moto é minha. É, é. Você tem que pagar o o attachado? Não está nada. Não está nada. Sempre aqui, eu não people. Tchau, tchau.